Bom, agora vamos daquele pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com o meu amigo Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson, uma ótima semana pra você. Hoje pela manhã, a caminho aqui dos estúdios do Grupo RCN, estava ouvindo, inclusive, a CBN Nacional. E lá, uma reportagem que chamou muito a atenção, porque o agronegócio foi o responsável pela economia, meu caro, ter crescido no Brasil. Nós que moramos no Mato Grosso do Sul, sabemos como o agro é forte. Mas o pessoal lá do Sudeste ainda duvida, né? E aí veio essa pesquisa do IBGE mostrando realmente que o agro tem a sua importância e faz realmente a máquina funcionar. E aí, no Mato Grosso do Sul também não é diferente. Esse é o destaque da nossa manhã. É isso mesmo? Bom dia. Isso mesmo, Zé. Bom dia pra você e pra todas aí em Três Lagoas. A gente sabe que o agronegócio é o que movimenta o nosso estado. E o nosso estado tem se desportado cada vez mais neste setor. A informação de hoje é que o PIB, o produto interno bruto, o PIB do agronegócio de Mato Grosso do Sul, teve o maior crescimento entre todos os estados brasileiros no ano passado. Então, esse foi o levantamento feito no ano de 2023, com taxa de 32%. Então, esse foi o maior crescimento aqui do estado. Bom, o resultado coloca o Mato Grosso do Sul à frente de Tocantins, que sempre também liderou esse ano, Tocantins, que teve 25,6%. Também à frente do Mato Grosso, que teve 23,5%. E também Paraná, com 22,9%. Então, a gente vê aí que o Mato Grosso do Sul lidera até com uma certa folga. Do segundo lugar, com 25%, o nosso estado com 32%, então, de crescimento. Esses dados todos, eles são da resenha regional do Banco do Brasil, que faz esse acompanhamento dos indicadores econômicos dos estados e é quem faz esse levantamento. Já no PIB da indústria, Mato Grosso do Sul avançou em 1,1%. No setor de serviços, 4,3%. E no total do crescimento, então, 8,4% no PIB, segundo esse levantamento do Banco do Brasil. Em termos de participação nas riquezas, Mato Grosso do Sul teve presença de 7,6% na agropecuária nacional, com destaque para a soja e 7,2% no milho e 2,3% no algodão também. Então, para o 2024, mesmo com a estiagem que nós tivemos no ano passado e que provocou algumas dificuldades aos produtores, o estado mantém a estimativa de uma safra de soja 6,5% maior em relação ao ciclo do ano passado, atingindo a área de 4,265 milhões de hectares. Então, mais de 4 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 54 sacas, gerando a expectativa de produção de 13 milhões de toneladas. Então, é uma expectativa de produção para esse ano, mas é muito bom ver que Mato Grosso do Sul realmente segue liderando e é líder neste setor do agronegócio e da agropecuária aqui no Brasil. Mato Grosso do Sul. Obrigado.